Olá, hoje é dia 23 de junho, seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Teresinha, sou padre Gonzaga e vamos rezar junto nesse domingo maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, pegue a Bíblia. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e começou uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Então, meu irmão, minha irmã, olha só, Jesus está sempre presente na vida de cada um de nós. Sempre presente na vida do ser humano, tanto nas alegrias como nas horas difíceis. Olha esse texto que traz para nós aqui. O vento e o mar aqui, agitado, simboliza os perigos, as dificuldades, o medo e a maldade dos inimigos. Aliás, pense agora nas ventanias, nas tempestades da sua vida. Ou seja, quais são as tempestades, ou seja, quais são as dificuldades, quais são os perigos, quais são os medos na sua vida? Quem tem fé firme em Jesus Cristo, esse texto quer mostrar isso para nós. Quem tem fé firme em Jesus Cristo, tem a força interior de Deus. Tem essa força interior, no seu interior, essa força da graça e da bênção de Deus na sua vida, que ajuda você a transformar a sua vida, que ajuda você a vencer as tempestades, a vencer o perigo, a vencer as dificuldades, a ter coragem também, superando o vento e o mar agitado da sua vida. Esta é a mensagem que o texto traz para nós. O importante é colocar-se à disposição e concordar na mudança de vida. Esta é a atitude do cristão que realmente acredita na força do Espírito de Jesus, que mora no seu coração, que mora no coração de cada um de nós. Por isso é importante nós darmos testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. E aí vem a questão, né? Como você tem mostrado que a sua fé é firme em Jesus Cristo? Aliás, eu pergunto agora para você, a sua fé é firme em Jesus Cristo? Sim ou não? Comenta aí se a sua fé é firme em Jesus Cristo, sim ou não. Se a sua fé for firme em Jesus Cristo, comenta aí, a minha fé é firme em Jesus Cristo. Se não é, também você pode comentar. Como você tem mostrado que a sua fé é fraca? Olha só, interessante. Mas a mensagem aqui para nós, hoje Jesus está falando para você, está falando para cada um de nós. Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? É porque muitas vezes na nossa vida, às vezes achamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo o nosso sofrimento, que nós rezamos, rezamos e nada acontece, que nós sempre pedimos, intercedemos a Deus e Deus está, às vezes parece estar dormindo. É o caso aqui de Jesus dormindo na barca, né? Mas não, se você tem confiança, se você tem fé, se você permanece firme, se você tem toda uma confiança incondicional nesse Deus que é o nosso Pai, você vai ouvir Ele falar, silêncio, cala-te, aliás, para a tempestade da sua vida. Por isso é importante colocar-se à disposição e concordar na mudança de vida. Esta é a atitude de quem é cristão que realmente acredita na força do Espírito de Jesus que mora em nós, que mora em você. Olha que interessante, nossa fé é só pela fé que nós acreditamos que Jesus está presente. Nossa fé nos ajuda a acreditar que Jesus está presente e sempre presente. Ele não nos abandona, mesmo nas ocasiões em que Ele parece estar ausente, está dormindo, que Ele não está enxergando. Jesus, Ele é que nos dá coragem, viu? É Jesus que dá coragem para você. Essa coragem interior de enfrentar os problemas, de enfrentar o medo, de enfrentar a dificuldade, de superar, inclusive, as situações difíceis. Então, um cristão de fé é aquele que diz assim, eu não procuro compreender para crer, mas crer para compreender. Inclusive, comenta, escreve essa frase aí, comenta essa frase, escreve essa frase aí, ó, eu não procuro compreender para crer, mas crer para compreender. Santo Anselmo que falou isso, viu? Santo Anselmo se tornou um santo com essa frase, eu não procuro compreender para crer, mas crer para compreender. Está vendo? Que mensagem maravilhosa esse texto traz para nós hoje. Então, olha, não tenhas medo, viu? Coragem, força, força, seja qual for a ventania, qual for a tempestade, se a barca da sua família, a barca lá da sua empresa, onde você trabalha, a barca da vida religiosa está balançando, está afundando. Escuta o que Jesus está falando. Silêncio, cala-te. Coragem, tende confiança em mim. Eu estou com você e todo momento estarei com você. Então, aí você vai dizer, eu não procuro compreender para crer, mas crer para compreender. Então, creia. Creia que você vai compreender a grande força, a grande presença, o grande milagre de Deus acontecer na sua vida. Com isso, eu peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, dá o joinha, dá o joinha, vamos evangelizar, evangelizar, porque toda vez que você dá um joinha, você está ajudando esse conteúdo também a ser reconhecido como importante, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha um santo domingo e uma semana abençoada. Um grande abraço. E não deixe de participar da Santa Missa.